O Rafael Perantunes, com todo o respeito que eu tenho a você, meu grande amigo e diretor desse programa, talentosíssimo, 90 anos de jornalismo. Mas eu te dava já uns 55 anos, Rafa, você tá com 39 só? Caramba, mas também trabalho o dia inteiro, né? A gente que trabalha o dia inteiro vai ficando velho mais cedo. Esquece. Esquece. Bate, você bota a sua mão no fogo? Não, não bota a mão no fogo. Mas que o tráfico de drogas dessa facção criminosa, que manda lá em Paraisópolis, em Heliópolis, começar a matar no tribunal do crime, tribunal do tráfico e com envenenamento, duvidou que vão ter esse trabalho. Eles nem sabem como faz isso. Fala, Guiar Júnior. Então, bate o doutor Fernando, da Delegacia de Homicídios, que assumiu a investigação desse caso, depois que os corpos foram encontrados, passou o dia hoje em Paraisópolis. Ele e toda a equipe dele, porque primeiro a equipe quer descobrir o terreno, onde os corpos foram enterrados, depois desenterrados, para serem abandonados no rodoanel. A partir daí, a polícia vai traçar e, inclusive, pode realmente mudar aí a questão da estratégica sobre os criminosos, viu? Pode mudar realmente o perfil da investigação. Porque a polícia já acredita que as duas tenham sido envenenadas durante a festa. Uma outra possibilidade, que elas tivessem, inclusive, ter sido topadas com o Boa Noite e Cinderela e aí terem sido retiradas da festa e pode, pode terem sido enterradas ainda vivas, viu? Tudo isso a polícia ainda está investigando para saber e chegar quem são os criminosos, Bati. Olha, eu já vi de tudo nessa vida. Aliás, eu acho que eu já vi de tudo nessa vida. Não tem aquela música? Eu já passei por quase tudo nessa vida. É quase tudo, porque realmente essa informação que você nos traz em primeira mão é algo surreal. Imagina só, o Aguiar, quando os caras determinam o assassinato de alguém, quando eles falam o seguinte, ó, a ordem vem lá de, geralmente, o presidente Wenceslau, presídio federal. É pra matar e acabou. É pra matar e acabou. Já chega a ordem, pode chorar, pode espernear, pode falar, mas é uma boa pessoa. Ele roubou, mas é uma boa pessoa. Ele estuprou, mas tem um bom coração. Esquece. Quando vem ordem pra matar, é pra matar. E se chegou a informação pro chefe lá de Paraisópolis, que dentro da comunidade estava uma menina ligada à polícia, como o caso da Amanda de Osasco, que morreu porque tinha ligação com a polícia. E essa outra menina, com facção rival do Rio de Janeiro, o tráfico baixa a ordem. Mata! Não, não sei o que, as meninas, coitadas, são jovens. Vamos tirá-las da comunidade e falar que se elas voltarem pra cá, a gente vai matar. Mata! E não é uma morte de novela, que vai, pega a cápsula, esconde no anel, coloca o pozinho na bebida e a menina morre. Não! Eles levam pra um cativeiro, fazem questão que a pessoa saiba por que tá sendo executada, torturam o que aconteceu com o PM Leandro. Torturam, fazem a pessoa agonizar e matam. Um tiro, fuzil, e ainda eles falam, né, fazem roleta russa, ou então dizem, você quer morrer como hoje? Quer morrer com fuzil? Você quer morrer com uma facada? Você quer morrer com um revólver? Como se fosse a pena de morte lá, desses outros países, é o que eles fazem, mas com muito mais tortura, com muito mais crueldade, dentro dessas favelas do Brasil. Você acha que essa facção criminosa vai perder tempo? Vai gastar a cabeça? Rafa, eles não sabem nem qual substância que mata. Eles são tão jumentos que se bobear eles se enganam e tomam o copo errado de bebida. Você entendeu? Qual que é o nome daquela substância que mata? Não chumbinho. Pesquisa aí. Substância usada em morte, em execução, em injeção letal. Qual que é o nome da substância aí? Pesquisa aí, rapidinho. Injeção letal. Coloca no computador. Injeção letal. Aqueles que eles aplicam nos Estados Unidos e é um bloqueador muscular. A pessoa vai vendo a morte, assistindo a própria morte. Vai parando todos os músculos até que para de respirar e o coração para. Como é que chama? Tem uma bem famosa. Brometo de... Cloreto de potássio? Ou brometo de potássio? Cloreto de potássio, né? Você acha que... Até a gente está apanhando para descobrir a substância? Você acha que esse povo vai pesquisar que substância... Em Paraisópolis, Rafa? Não seja ingênuo, Rafael Perantunes. Você acha mesmo, Rafael Perantunes, que eles iam pesquisar a substância que mata? Por envenenamento? Não, Rafa. Eles matam, é a bala. É tiro, é facada. Enforcada. Por que eles vão perder tempo? Se bobear, ainda são tudo jumento, cabeçudo. Eles vão tomar o copo errado da bebida ou vão aplicar na pessoa errada? É ou não é? Bom, é o resultado preliminar. Cadê a foto das duas, por favor? Pode encher a tela. Cláudia e Júlia foram envenenadas de acordo com a informação preliminar. Rafa, nós estamos aguardando o laudo conclusivo. Eu vou pedir amanhã para o nosso Aguiar Júnior, já na abertura do programa amanhã, às quatro e meia da tarde, já tem informação sobre esse caso. Se realmente... Ó, pode ser também, Rafa. Eu acho que é uma reviravolta e vai ser crime passional. Tenho essa impressão. Mas se... Mas se... Veja só o condicional. Se nós estivermos diante do Tribunal do Crime agindo aqui em Paraisópolis por envenenamento, eu tenho a impressão que vai ser algo inédito no país, do Tribunal do Crime matar dessa forma. Ou então, alguém muito próximo a elas queria que uma morresse, tanto que a polícia uma vez falou assim, né? Ah, parece que era para uma morrer, mas como a outra estava junto, as duas morreram. Quem garante que, então, pode ter sido colocado chumbinho na bebida de uma e a outra, como estava do lado, tomou no mesmo copo e teve o mesmo fim? Amanhã, quatro e meia da tarde, eu já quero essa reportagem aqui.